Olá! Hoje vamos resolver a primeira questão do nosso canal. É isso mesmo. E o assunto de hoje é vírgula. Essa questão foi da Prefeitura de Garuva, lá de Santa Catarina, para o cargo de enfermeiro. É uma questão do concurso de 2020. Vamos ver a questão na tela. Então vamos lá, né? Bem, a questão pede para ser analisado o seguinte trecho. A mulher reclama do marido e o marido da mulher está pedindo para indicar o objetivo da segunda vírgula da oração. Pois bem, só pode ser o quê? Isso mesmo, a letra C. Essa segunda vírgula indica a elipse do verbo reclamar. É uma omissão para o verbo não ser repetido duas vezes. E essa vírgula tem um nome especial. Ela se chama vírgula vicária, que é usada justamente para omitir um termo já dito anteriormente, que é o caso da questão. E aí, gostou dessa dica de concurseira? Espero que sim. Então, deixe o seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe e ative o sininho para não perder nenhuma questão comentada. Até a próxima! E aí